Agora a gente vai falar sobre o seu direito, o seu direito enquanto consumidor. Muita gente até sabe que tem o direito, mas não corre atrás e os números mostram isso. Veja no VT. Segundo uma pesquisa feita em todo o Brasil, apenas 28% dos consumidores sabem dos seus direitos. Seja por desconhecimento ou receio de encarar burocracias, muitos direitos acabam não sendo reivindicados pelos cidadãos no momento da compra de produtos ou solicitações de serviços. Para os órgãos de defesa do consumidor, há dois desafios que precisam ser encarados. Fazer com que o consumidor corra atrás do seu direito quando se sentir prejudicado e fazer com que empresas cumpram as leis previstas no Código do Consumidor. Esse assunto você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo o doutor Antônio Gonçalves, que é advogado especializado em defesa do consumidor. Bem-vindo, tudo bem? Oi, Jane. Prazer te ver. Com a família Revista da Cidade. Muito bom. Até porque a gente fica sabendo como correr atrás dos direitos. Porque não adianta só a gente saber que tem o direito, mas se a gente não sabe o caminho para chegar até ele, né doutor? É, porque nem sempre os fabricantes, os donos de loja facilitam os nossos direitos, né? Eles escondem os nossos direitos para eles também terem algumas vantagens. E tem algumas questões que o comércio coloca como regra e que na verdade está tudo errado, está totalmente contra a lei. Por exemplo, a questão de cartão de crédito, algumas regrinhas que a gente acaba tomando como sendo um direito da loja, mas não, é um direito nosso, né? Eles tentam se proteger para não terem prejuízo, mas eles esquecem que antes da proteção deles tem a proteção do consumidor. Claro. É uma relação que não pode ter desvantagem para nenhum dos dois lados. Tá certo. Eu tenho várias dúvidas para a gente tirar aqui. Vamos colocar a dúvida na tela e você vai falar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Não existe valor mínimo para pagamento com cartão. Essa é uma daquelas que eu acabei de falar, né? Que os lojistas acabam colocando até uma plaquinha do lado do caixa ali. Ah, pagamento com cartão acima de 50 reais ou acima de 100 reais. E a gente, às vezes, cumpre essa ideia como se fosse, ah, eles sabem do que eles estão falando. Só que não é bem assim, né? Sabe o que acontece, Rejane? Isso é verdadeiro. Não existe um valor mínimo. Mas tem uma tarifa que é cobrada de manutenção do cartão, da maquininha. Então, o que o comerciante faz? Ele não quer arcar com o custo. Então, às vezes, você vai lá e quer comprar uma bala e pagar com o cartão. Então, sai mais caro para ele do que a bala em si. E é por uso? O lojista paga cada vez que usa a maquininha? Não, é pela operação. Pela operação? É, é pela operação em si. Então, se ele passa um real, dependendo da tarifa que ele paga para usar a máquina, é mais caro. Ah, tá. Mas eles não têm o direito de fazer isso? Não. Então, se eles não quiserem passar e o consumidor bater o pé, eles são obrigados? Quem manda é o dono do estabelecimento. Você não pode obrigar a passar. Se ele disser que não vai passar, você pode insistir. Mas se ele se recusar, dificilmente você vai conseguir reverter o quadro. É, obrigados, eu quis dizer no sentido de que a lei manda que ele passe. Mas aí a pessoa não conseguiu fazer valer o direito dela. O que ela tem que fazer? Porque acho que é justamente aí que pega, né? A gente sai da loja só passando nervoso de não ter conseguido o que a gente queria por direito, que é nosso direito, na verdade. Mas aí vai engolir o sapo? Como é que faz para a gente resolver isso? Não engola o sapo. Denuncie. Procure o PROCON, procure a delegacia do consumidor. Busque o seu direito. O brasileiro tem esse conformismo, né? Ah, não deu certo, então deixa para lá. Não, denuncie. O PROCON, às vezes, nem conhece o problema, nem sabe que tem estabelecimento que não faz coisas assim. Então, busque o seu direito. Então, a atitude correta é buscar o PROCON. Tá certo. Próximo. Informações do produto e preços devem estar expostos, verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Isso vale para qualquer estabelecimento, inclusive supermercado. Produtos próximos a vencimento, produtos... Inclusive, tem supermercados aqui em São Paulo que eles já têm um espaço próprio que eles colocam e a informação do produto, eles colocam, ó, produto próximo ao vencimento, desconto especial. Tá. Então, é importante ter todas as informações. E é importante olhar a nota depois que você passa esse produto no caixa, viu, gente? Porque já aconteceu tanto de estar com preço normal, mesmo sendo produto fora do vencimento, a gente não se liga às vezes e, ó, toma prejuízo. Ou o produto em promoção e aí você passa no caixa e não tem a promoção. Pois é. A gente tem que ficar muito esperto. Se na prateleira está um preço, o produto está naquela direção do preço que está errado, eu posso fazer valer aquele preço ali? Vale o que está indicado. O que está indicado, né? O que está indicado. Cobrança indevida não dá direito a reembolso. Verdadeiro ou falso? Isso é falso. Falso? Super falso. Inclusive, você não só deve ser reembolsado, como deve ser reembolsado em dobro. Olha! É, então procure o seu direito. Então a gente não só recebe o que pagou indevidamente, como está em dobro e corrigido. Não o que pagou, o que foi cobrado. O que foi cobrado. É, se você pagou, por um acaso se distraiu e pagou, você tem direito a ser ressarcido e indenizado. Mas se eu não paguei? Não, aí você não gasta nada. Só se eu pago, né? E corrigido também, né? Aí recebe em dobro. Tá certo. Próximo, vamos ver? Construtora não é responsável por atraso nas obras. Verdadeiro ou falso? Ela é responsável, mas aí é uma coisa importante, Regiane. Tome muito cuidado com o que você assina no seu contrato. Porque se estiver previsto no seu contrato que a construtora não se responsabiliza, ela não é responsável. Ah, e a lei não pode fazer valer? Não, porque vale o que você assinou. A lei diz que ela é, sim, responsável. Tá. Mas, se você assinou um contrato que diz o contrário e que a construtora no contrato fala, não sou responsável, você assinou, não tem o que fazer. A passagem de ônibus pode ser remarcada em até um ano, verdade? Verdade, desde que seja um ônibus intermunicipal ou interestadual. O ônibus local que a gente usa aqui no dia a dia, não. Tá. É o ônibus de viagem. Sim. É o ônibus que a gente faz para ir para o outro estado, o ônibus rodoviário. Então, você tem até um ano para remarcar, desde que você avise que você não vai. Tem que avisar com até três horas de intercedência, né? É, não pode simplesmente não aparecer. Tá certo. Então, verdadeiro. Vamos lá para mais uma? Não se pode desistir de compra feita por telefone ou internet. Quem falou? Quem falou? Boa pergunta, e aí? Pode, sim. Então, é falso. Tem até sete dias para se arrepender, ou se teve algum problema com o produto, ou se você não gostou, ou se não é o produto que você esperava, você tem sete dias para devolver. É a famosa lei do arrependimento, né? Isso aí. Tá certo. Vamos lá, mais uma? Se ligação do celular cair, pode se ligar novamente sem custo. Regiane, quase nunca cai o celular em São Paulo, né? Nossa, gente, o meu cai o tempo inteiro. É um inferno. Em tudo que é lugar que você vai, o celular cai. É um inferno. Não, e assim, no bairro que eu moro, eu chamo aquilo de buraco negro, porque é só entrar lá que ele não funciona. É uma loucura. Pois é. Mas, pensando nisso, você tem até dois minutos, consumidor, preste bem atenção, você tem dois minutos para ligar na sequência. Para o mesmo número? Para o mesmo número. Você não paga. Você não paga. Como uma ligação nova, você continua com aquela chamada. É a sequência da ligação, você não paga uma nova ligação. Mas tem que ser dois minutos na sequência. Tá certo. Gente, olha, informações bem importantes para a gente. Nesse caso, você vai ter que ficar ligado na conta quando ela chegar, marque dia e hora, para você ver se está valendo o seu direito. E aí, em todas as situações, seu direito não está sendo preservado, protegido, procure o PROCON. Não adianta nada a gente só ficar com raiva, jogar o chapéu no chão como o seu madruga e não resolver a questão, né? Então, corra atrás dos seus direitos. Doutor Antônio Gonçalves, advogado especializado em defesa do consumidor. Qual o telefone do PROCON? 156, né? É, 156. Tá bom. Obrigada, meu querido. Tchau. Até a próxima. Tchau.